O Sr. Deputado, o Sr. Deputado Redorio Tracoso, ouvi atentamente a sua intervenção e julgo que o Sr. Deputado fez uma intervenção abstrata porque falou das drogas em geral. O Sr. Deputado não olhou para este diploma. Nós estamos a falar de drogas com substâncias altamente nocivas para as pessoas e com pessoas até com problemas do foro psiquiátrico atualmente, pela dependência, e o Sr. Deputado, a determinada altura, defendeu, ou melhor, defendeu, já estava a puxer a palavra, defendeu que o Governo adquirisse essas drogas ilegais e com graves consequências psiquiátricas para os seus consumidores, que o Governo Jornal adquirisse, ou os governos adquirissem, para dar as substâncias para reduzir o preço. O Sr. Deputado, eu penso que o Sr. Deputado equivocou-se. Essa temática nas restantes drogas, as drogas leves, as drogas más, é até aceito termos esse debate. Agora, não é isto, parece-me desadequado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado não estava atento ao diploma. E eu peço ao Sr. Deputado para clarificar, porque senão fica aqui a ideia que neste momento o Bloco Esquerdo, o que pretende para a Madeira é que se tenha um clima, um clima livre, de circulação e de comércio livre, de drogas desta natureza. E eu espero que não seja, que crescia muito grave as suas intervenções. Muito obrigado. 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 Obrigado.